Música Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô começando o vídeo aqui do Vida de Casal Sozinha Só que eu tô vendo, gordinho Cheio de paixão De catar Olha eu com o boné, olha eu sim, boné Olha eu com o boné, olha eu com o boné Casal experimentando Fini Temos aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez tipos de Finis diferentes E lembrando que esse é mais um vídeo Da série do mês de dezembro Vídeos do Vida de Serra Especial de Natal De ano novo, de dezembro Não faz mal Não faz mal Limpa com o jornal Primeiro Fini, vamos lá Ó, se você não conhece o VDC Já se inscreve aí Que tá tendo vídeo todo dia no mês de dezembro Então acompanha aí a nossa vida E a gente tá fazendo esses vídeos diferentes aqui O foco do canal é mostrar a nossa vida Isso aí Mas como é isso Para não ficar cansado de cima A gente tá Intercalando vídeos de resumos da nossa vida Não tem a pressão A tag de desafios E a tag de hoje é Experimentando Doces Finis Eu vou escolher um Eu escolho um Nós fomos nas lojas americanas Eu vou escolher primeiro Eu vou experimentar o primeiro Eu tô curioso pra esse aqui Esse aqui Eu vou escolher É, ovos pretos Eu adoro ovo, né? Ó Ovos pretos Vamos lá Lembrando que eu amo Fini Mas eu não sou chumante Chegado a doce Eu prefiro aqueles Finis que Ó, é um ovinho frito, tá ligado? Vamos experimentar esse Não tem nada a ver com ovo Nada a ver com ovo Mas você não queria que tivesse coisa de ovo, né? Não, o bagulho é de ovo Nada a ver com ovo, gente Gostei Parece tutti frutti É Próximo Deixa eu escolher um Banana Fini de banana Vamos experimentar o próximo Pega aí pra gente Pega aí, banana O ninho tá aqui, querendo O ninho é nosso cachorro Cara, eu achei que o de ovo ia ter gosto de ovo Pera aí Segura Você demora muito pra comer Uma bananitona Que lindo Mô, que demora Vamos lá, não gostei Gostou na boca Hum, gostinho de banana Tem, esse tem gostinho de banana Hum, gostoso Esse eu preferi o de ovo Você tem gosto de banana? É a única fruta que tu gosta? A única fruta que eu gosto é banana, galera Mas esse aqui Esse açúcarzinho é gostoso Ai, deu um repito no final É Como agora, na verdade, é esse aqui De fruta Para, vamos lá Próximo Aros de morango Aros? É o que tá escrito E o Kiko tá aqui no nosso pé Querendo, pega ele aí Vai, Ninho Esse é bonitinho Olha, esse é um rodelinho Cara, ele enrola muito pra comer um fim Calma, você tá mostrando também o que eu mostrando Não, você tá ainda mastigando Bota tudo na boca Esse é uma delícia Ai, não Não, esse é gostoso O que é esse? Esse é azedo Os azedos são os melhores, cara É o moral Gente Muito bom esse O Kiko quer comer O Kiko não pode comer Ai, não pega ele pela patinha Por quê? Vem, Ninho, papai Ele quer comer os fins Vem, papai Esse subir na mesa Papai, olha o cheiro da boca do papai Gente, esse eu não gostei Esse até agora foi o que eu mais gostei Como assim? Boa atenção Vem Vai, Ninho Não joga ele, não Não joga ele, não Peraí Muito azedo Mas esse até agora foi o que eu mais gostei, cara Não, eu, ó Pra mim, não Ó, por enquanto Esse for melhor pra mim E pra ela for pior Vou garantir fruta Não, hambúrguinho, hambúrguer Lê, lê, lê Ó, Coca-Cola Coca-Cola e hambúrguer Mas esse aí vem vários Tem que experimentar mais de um Porque vem tipos diferentes Nossa, quanto doce na minha cabeça Não, vem vários Só vem um hambúrguinho e uma Coca-Cola Ah, mas é bonitinho Segura a sua copa Olha isso, tá ligado? Olha, hambúrgui Olha isso, hambúrgui Búrgui? É Hambúrgui Segura Ó, hambúrguizinho E uma Coca-Cola Vamos ver Vamos comer o hambúrguinho Hambúrguinho junto, vai Maduro? Ah, esse é tipo um chicatão Hum O que? Cor de carne mesmo Carne Galera, esse aqui parece carne mesmo Hum Tem um ácido Gostei muito desse não, pai Gostei muito desse não? Acho que é esse, né? Agora tá ficando melhor do que assim Ah, esse tá gostoso Agora ficou melhor do que assim que a gente molhou Peraí Vamos lá Tira da boca Ó, experimentou um hambúrguer Hum, diminui Deixa ele bolinho, ó Assim, ó Vai caber aqui Agora vamos experimentar a Coca-Cola Um brinde ao nosso amor Um brinde a Coca-Cola aqui Gostoso da Coca-Cola Tem gosto de Coca Tem mesmo Tem mesmo Tem mesmo Tá ligado quando tu bebe a Coca? Hum Gostou não? Um ácidozinho Parece o gásinho da Coca No final do gole, sabe? Tá ligado quando tu bebe uma Coca? Tu dá o gole Aí tu sente o primeiro gás Aí tu sente o primeiro gás da Coca E depois que você dá o gole legal Que você sente o gosto mesmo da cola Gostei muito não Vamos lá, próximo Próximo qualquer É, vou pegar uma gelatina Gelatina Cerejas Vamos lá Esse próximo agora O Tico tá querendo experimentar tudo aqui com a gente, galera Ai, que lindo Caralho É tipo uma cerejinha mesmo, tá ligado? Gostei desse Que fofo Hum Gostoso Peraí Eu gostei É um gole de fralda Um gole de fralda? É um gole de fralda Eu gostei Esse cerejinha Parece a fralda do Guegel Dá praudinha do Guegel gostosa Hum, não Agora veio Gosto bom Eu gostei Cara, a fina é um negócio muito doido Tu morde primeiro Vem um gosto Aí tu continua mexigando Vai mudando, tá ligado? Cara, esse aqui Eu não queria comprar Eu achei isso aqui tão bizarro Mas eu amo Esse é meio feião Esse eu quis comprar pelo vídeo Qual que é o sabor desse? Espaguete Vai, peraí Peraí pra nós Vem gole Hum, urgentinho Calma, tem que ser junto Tá amarrado Não, pera Engole logo isso Demora, calma Demora o quê? Vai Calma, vou botar na sua boca Ai, gente, é muito fresco Cara, pra comer um doce Qual gatinho, vai? Vai Ai, esse não Olha só a minhoca Nossa, esse é ácido Puxo Hum Eu já gostou assim Não, esse tá ruim pra tirar depois Não, mas esse tá bom Eu gosto dos mais ácidos, gente A Paula gosta dos mais doces Esse pra mim Não, esse aqui já é a compra Esse é top de linha Esse aqui vive aqui em casa Esse aqui já é a compra da nossa casa Gente, amorinha Esse a gente já conhece Mas a gente vai comer na frente de vocês Ó, vou comer a peta Que peta E vou dar a bebeia E leva aí Que isso, brincou A bebeia vai levar Não, esse é o melhor Hum Esse a gente compra No nosso dia a dia mesmo Ai, esse é muito bom, gente Amoras Gelatinas amoras Mortisberries Vou até comer o outro A gente come isso na cama Brincando Isso aqui é vida, mané Olha como é que ele é Pra você que não conhece É tipo uma amorinha mesmo, ó Cheio de bolinha Próximo Tá, vamos pro próximo Enrola muito Aí, pra que você enfiou assim na boca Porque enrola meia hora pra comer Vai, vai, vai Agora, né Uma dentadourinha Ainda tá com a chuva Ai, ainda, já tá me dando até uma dorzinha aqui Porque já li Dentadoura é cítrica Cítrico não é legal Dentadoura é cítrica Porque eu sinto muito quando é coisa cítrica Eu tenho a minha língua cortada Ela é a tal da língua horizontal Língua de Malu Cara, tudo que acha Que eu vou na lua e volto Vai na lua e volta É O cachorro, o nosso cachorro tá doido Mas o cachorro não pode comer Eu só não quero comer, tá? Porque a minha língua tá dando Então, tem que experimentar Vou dar pra você Não, tem que experimentar Ah, não é isso? Gostoso Gostoso esse Caraca Caraca, moleque É não Muito ácido Não, esse Até agora o que eu mais gostei foi Do espaguete O espaguete Quanto mais azedo eu mais gosto, galera Quanto mais o fino e azedo eu prefiro Esse também é um que eu gosto muito Ah, esse vem várias cores diferentes Minhoquinhas É, mas é mesmo cansa Perfeito Ah, esse eu adoro Ó Hum, minhoquinhas Não, sem gosto Sem gosto Eu gosto mais dos fins que tem açucarzinho, tá ligado? Esse aqui não tem Esse aqui é muito comum É gosto normal, docinho Mas tem muito Gosto dos minhoquinhas Comenta aí embaixo Vocês preferem os fins mais azedos Ou os fins mais doces? Eu gosto do mais doce Eu gosto mais azedo O próximo Meu paladário é diferente Saladitas de fruta Esse pra mim deve ser o melhor Eu nunca comi, mas deve ser o melhor Eu já vi que tem melonceio Pra melonceio Hum, tá, melonceio Ah, me dá um de casa Não, um de casa não É tudo a mesma coisa Só que tem aqui Não, é diferente Não é, amor Pode, amor Não é Vou pegar o coralzinho É, mesmo É diferente, amor Ah Ainda tô comendo a minhoca Hum Eu molhei a minhoca Toda esse? Hum Ó, ela pegou a laranja Eu peguei a melancia Vamos ver Não é a mesma coisa Come de melancia Agora me dá de laranja Esse tem gosto de melancia Tá maluco? Tá se embabado? Não, não Vamos trocar Não, não Me dá o seu Eu já tirei o gosto O gosto vem na mexicada O de melancia Realmente tem gosto De melancia Isso, pegue a melancia Agora me dá de laranja É laranja esse? Vou colocar ele Vamos lá Vê como não é diferente Quer dizer, deve ser, né? Eu espero Vê como não é diferente Olha, laranja total Não gosto Não, tangerina Não gosto Não É tangerina Ó, fruta Salada de fruta É tangerina Ainda tem um outro sabor Diferente aqui no meio, não Não é melancia É limão, gente Tem melancia e limão Ué, peraí Então isso aqui não é melancia e limão? Esse aí é limão, mano Mas o primeiro que eu comia é melancia Então gosto de comer limão Depois a gente vai botar tudo junto Tá fazendo? É que tem umas balas que são chicletes E tem umas que você já mastiga um pouquinho E olha, vamos ver limão Hum, é limão, não Muito bom Como é que a gente consegue botar um... Hum... Vamos morder, meu O que é isso, cara? Foi embora do nada do vídeo Se vocês quiserem que a gente experimente Os outros tipos de filhos Deixa aqui no comentário E deixa um like nesse vídeo E assistam os outros vídeos aí Que estão aparecendo aqui na tela Neste momento Quais vocês mais gostam? Comenta aí, ó Se inscreve aqui no canal Estão aparecendo os vídeos Os últimos vídeos aqui do canal Aqui embaixo Compartilha no Facebook, galera Compartilha nas suas redes sociais É isso Segue a gente também no Instagram Aqui tudo na descrição Na nossa homepage Um tudinho Um beijo no coração de vocês E tchau Até o próximo vídeo Que já é amanhã Volta aqui Que amanhã tem vídeo novo Falou? Beijo Tchau Tchau Tchau